Vamos virar no 8 Lodge aí, galera, olha aqui o ato É o hip no 8 Lodge É, tá vendo, filho? Passa, tronca, passa A gente já fez Certo que fica para aí O hip 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 Boa noite. 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 Opa! E aí Lep! 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 Vai perder um pouco de neme depois que ele quase matou na lança. Ah, hoje tem que desviar da gente. Aquele dia, tipo, a gente tinha que tirar e entrar, né? Aperta assim, ó. Aperta assim, ó. Aperta assim, ó. Aperta assim, ó. Aperta aí, ó. Vai montar aí, que lá funcionou, né? Aperta aí. 3 minutos, 2 minutos 3 minutos, 1 minutos, 2 minutos, 10 minutos, E aí E aí E aí E aí E aí E aí